Hey guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai ver 40 frases em inglês com tradução para português para você trabalhar a sua pronúncia. Então a ideia é que no tempo em que eu dou entre as frases, você vá pronunciando também. Eu vou deixar a frase na tela, você aproveita e pronuncia também aí na sua casa. Se não for possível, pelo menos você vai estar treinando o seu listening, né? Se escuta. Então bora lá para as frases. I'm hungry. Estou com fome. Ela está cansada. Ele está atrasado. Eles estão se divertindo. Nós vamos ao cinema. Ela está estudando para a prova. Ele está jogando futebol com seus amigos. Eles estão assistindo TV. Nós estamos ouvindo música. Ela está lendo um livro. Ela está lendo um livro. Eles estão cozinhando o jantar. Nós vamos fazer uma viagem de carro. Nós vamos fazer uma viagem de carro. Ela está praticando sua guitarra. Ela está praticando sua guitarra. She's practicing her guitar. Ele está tomando banho. Eles estão dançando na balada. Nós estamos jogando jogos de tabuleiro. Pessoal, inclusive deixam aqui nos comentários se o tamanho da letra está bom e se vocês estão conseguindo enxergar direito. Que aí caso eu traga outros vídeos desse tipo, aí eu mantenho nessa mesma fonte. E também falem se gostaram, né? Que daí se gostaram eu trago mais vídeos assim. Continuando. She's shopping at the mall. Ela está fazendo compras no shopping. She's shopping at the mall. She's shopping at the mall. He's walking his dog. Ele está passeando com seu cachorro. He's walking his dog. He's walking his dog. They're swimming at the beach. Eles estão nadando na praia. They're swimming at the beach. They're swimming at the beach. We're having a barbecue. Nós estamos fazendo um churrasco. We're having a barbecue. We're having a barbecue. She's doing yoga. Ela está fazendo yoga. She's doing yoga. She's doing yoga. He's driving his car. Ele está dirigindo seu carro. He's driving his car. He's driving his car. They're hiking in the mountains. Eles estão fazendo uma trilha nas montanhas. They're hiking in the mountains. They're hiking in the mountains. We're camping in the woods. Nós estamos acampando na floresta. We're camping in the woods. We're camping in the woods. She's writing a letter. Ela está escrevendo uma carta. She's writing a letter. She's writing a letter. Pessoal, não esqueçam de deixar o like aqui, tá? É bem importante porque aí o YouTube começa a distribuir esse vídeo para mais gente e ele alcança mais pessoas ainda que querem aprender inglês. Então, deixa o like aí. E depois que acabar o vídeo, dá uma olhada nos links aqui da descrição que tem bastante coisa interessante ali para você, beleza? Continuando. He's painting a picture. Ele está pintando um quadro. He's painting a picture. He's painting a picture. They're playing video games. Eles estão jogando videogame. They're playing video games. They're playing video games. We're taking a nap. Nós estamos tirando uma soneca. We're taking a nap. We're taking a nap. She's talking on the phone. Ela está falando ao telefone. She's talking on the phone. She's talking on the phone. He's watching a movie. Ele está assistindo um filme. He's watching a movie. He's watching a movie. They're eating at a restaurant. Eles estão comendo em um restaurante. They're eating at a restaurant. They're eating at a restaurant. We're learning a new language. Nós estamos aprendendo uma nova língua. We're learning a new language. We're learning a new language. She's doing her makeup. Ela está fazendo maquiagem. She's doing her makeup. She's doing her makeup. He's fixing his bike. Ele está consertando sua bicicleta. He's fixing his bike. He's fixing his bike. They're gardening in the backyard. Eles estão fazendo jardinagem no quintal. They're gardening in the backyard. They're gardening in the backyard. We're cleaning the house. Nós estamos limpando a casa. We're cleaning the house. We're cleaning the house. She's teaching a class. Ela está dando aula. She's teaching a class. She's teaching a class. He's playing the piano. Ele está tocando piano. He's playing the piano. He's playing the piano. They're traveling to Europe. Eles estão viajando para a Europa. They're traveling to Europe. They're traveling to Europe. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se gostaram, não esquece de deixar o like e o comentário aqui embaixo. E dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição. Tem bastante coisa legal ali para você. Tem o meu link no Instagram, né? Então, você pode me seguir lá para acompanhar, né? Conteúdos gratuitos também de inglês. Por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Goodbye. Bye.